Mensagem de São Miguel Arcanjo, no dia 28 de agosto de 2022 Povo de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, como Príncipe das Legiões Celestiais, eu o abençoo. Espada minha, dada por Deus Pai, guarda-me o amor de Deus para defender as criaturas humanas de tudo o que é mal e para curar seu corpo e alma. Sou o perdão de Deus e lutando contra a escuridão para brilhar luz para a humanidade. Gosto das vossas orações e que me dirijais orações, mas como povo de Deus deveis cumprir a vontade divina no vosso trabalho e nas vossas ações cotidianas, mantendo em todos os momentos ou circunstâncias o equilíbrio, a sobriedade, a equanimidade e a caridade do verdadeiro Filho de Deus. Ouço várias orações durante o dia e algumas à noite, mas se não estão cumprindo a vontade de Deus estão longe de me fazer feliz. Cita Mateus capítulo 7 versículo 21 Não quero altares glamurosos, mas pequenos altares nas casas e grandes realizadores da vontade divina em cada um de vocês. Devo dizer-lhes que quem se diz devotado a mim deve manter o amor a Deus como seu cajado e ao próximo como a si mesmo. Entenda que tudo que se desenvolve neste momento da criação chega ao homem de Deus em particular. Se essa criatura de Deus tem o coração endurecido e a mente poluída, tudo que aparece na criação o prejudica em seu trabalho e a ação espiritual. Os desenhos de Deus estão se cumprindo pouco a pouco e várias revelações serão cumpridas como um relâmpago em breve. Uma criatura humana contribuiu para alterar os desenhos de Deus e este é o momento do aniversário. Águas surgem em grandes fluxos, sem controle nas populações. O ar sopra com intensidade, causando danos. O fogo chega sem ser esperado e junto com o ar fazem tudo em seu caminho queimar. A terra desmorona em vários lugares. Vocês, animais, surpreendem uma criatura humana com seu comportamento. As aves morrem pelo ar contaminado por substâncias tóxicas que o mesmo homem coloca para serem transportadas pelo ar, levando as aves a caírem sem vida nas cidades. Tenha cuidado e não estoque. Os animais marinhos saem do mar ou dos rios em quantidades surpreendentes e é que as camadas profundas da terra se movem fazendo com que os animais marinhos queiram instintivamente sair para se salvarem. Nas pastagens, os animais morrem em grande número. Povo de Deus, o que o poder usará na guerra está sendo testado de cima. É o choque da criação. É da comoção da criatura humana que Satanás se aproveita para lançar seus dardos envenenados contra aqueles que negam a fé ou zombam da fé e contra aqueles que permanecem em estado de ira ou tolice espiritual. Esses dardos os levam a ser criaturas inacessíveis, perdem a caridade. A sensibilidade e seu ego crescem sem medida até se perderem. A menos que se submetam à oração e ao jejum para que o veneno saia deles e a humildade os aproxima de Deus. A investida do diabo contra a criatura humana leva a rebeliões imediatas nos países e levantes não esperam, embora a repressão seja imediata. O comunismo tomou conta dos governos e a elite os nomeou, tornando os pobres mais pobres, a classe média caindo na pobreza, e os grandes capitalistas, vendo seus status desaparecer, se recusarem a implantar o selo do mal. Citou Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ou 17. Você não perde a fé. Reze o Santo Rosário. Tantos querem aproximar-se dos grandes lugares das aparições marianas, sem pensar que podem estar augures pelo caminho. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, decretou que nos santuários marianos de todo o mundo, seus filhos sejam abençoados com um milagre, e em alguns lugares distantes das principais cidades, a Santíssima Trindade os abençoará também. Em todos esses santuários, a água nascerá para curar os doentes do corpo e da alma. Povo de Deus, não se desespere. Mantenha a fé firme e inabalável. Eles estão testando você. Alimentem suas mentes. Ajudem uns aos outros, e vocês não ficarão desapontados. Não temas. Minhas legiões combatem. Com uma arma que o diabo fica irado. É a arma do amor. Povo de Deus. Minha espada é dada por Deus, e significa a vontade de Deus, e seu poder sobre o mal. Eu defenderei, e lutarei por você pela ordem divina. Sem medo, aumente a fé. Eu te abençoo. Minha espada é dada por Deus,